A Número Regimental declara aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Fundação Estadual do Meio Ambiente, encaminhando o ofício em cumprimento à Lei nº 21.792, barra 2016, determinando a relevância dos empreendimentos relativos à ampliação do sistema Rio Manso e a adutora de interligação R10-R13 para o desenvolvimento social e econômico do Estado, considerando prioritários esses projetos. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei nº 1.839, barra 2023 e 2.118, barra 2024, ambos em torno único, deputado Gustavo Santana. Designa ainda a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida em 26 de 4 de 2024, em Belo Horizonte, ao Ribeirão Onça e Caixa de Capitação da Avenida Vilarinho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer a retirada de pauta do PL nº 113 e 781, 23, nos termos do artigo 131. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.839, barra 223, em turno único de autoria do deputado Cristiano Xavier, que declara de utilidade pública a Associação Unidade Móvel de Assistência a Animais em Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina... Como opina o relator? Opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Noraldino Lima? Noraldino Júnior, voto a favor. Desculpa. Como vota o deputado Gustavo Santana? Gustavo Santana vota sim, presidente. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 2.118, barra 224, em turno único de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal Resgatando Corações, com sede no município de Santo Antônio do Monte. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana. Como opina o deputado Gustavo Santana? Opino pela aprovação do projeto, presidente. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Noraldino? Noraldino Júnior vota sim, presidente. Muito bem, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Gustavo Santana vota sim, presidente. A deputada Ione Pinheiro também aprova sim, pelo projeto. Aprovado o projeto. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Noraldino para a leitura dos requerimentos. Requerimento, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos sistemas regimentais que seja encaminhada à MRS Logística em Belo Horizonte, pedindo informações sobre o evento denunciado por cidadão ao centro de atendimento ao cidadão, em que foram suprimidas 126 árvores no bairro Lindeia, na região de Barreiro, pela empresa, para a construção de um muro com a justificativa de garantir segurança aos cidadãos que atravessam a linha FR. Requerimento, deputada Ione, requer nos termos regimentais que seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte, pedindo informações sobre o evento denunciado por cidadão ao centro de atendimento ao cidadão, na qual foram suprimidas 126 árvores na região do Barreiro, no bairro Lindeia. Requerimento, deputada Ione, requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública e debater os possíveis impactos para a Lagoa de Ibirité, decorrente do reuso do efluente da estação de tratamento de esgotos da Copasa, em Ibirité, nos processos industriais da Refinaria Gabriel Passos, com participação do Ministério Público da Copasa, da Semad e da Petrobras. O requerimento, deputada Ione, requer nos termos regimentais que seja realizada a visita à estação de tratamento de despejos industriais da Refinaria Gabriel Passos Petrobras, no município de Betim, para conhecer o processo de tratamento dos efluentes industriais da Refinaria e a qualidade do efluente final, em especial quanto ao atendimento aos padrões de lançamento, uma vez que o mesmo lançado no córrego pintado afluente da Lagoa de Ibirité. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Leitura do requerimento, requerimento, autor, deputado Jean Freire, requer nos termos regimentais que seja a realidade de debate público sobre os desafios dos municípios mineiros relativos à exploração do lítico ao impacto ambiental e social e à perspectiva para a instalação de sua cadeia produtiva no Estado. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao procurador do Ministério Público em Belo Horizonte, procurador-geral, pedindo informações e esclarecimentos contra a denúncia protocolada pelo Fórum de Atingidos pelo Crime da Vale, em Brumadinho, sobre a atuação da empresa Geoline Engenharia e a mineradora Vale, por compartilharem o mesmo quadro de funcionários e exercerem a mesma função, considerando que a empresa Geoline tem se comportado como corresponsável pela regularização fundiária, contratado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, projeto previsto no acordo judicial de reparação e exercendo papel de terceirizada para a mineradora Vale, em Brumadinho. Anexo, junto às denúncias. Outro requerimento, deputada Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública debater sobre a importância do Projeto de Lei nº 21, 44 de 2023, em tramitação nesta Casa, e que objetiva reconhecer a relevância ambiental e cultural para o Estado de Minas Gerais, da Mata, do Havaí e do Córrego Cercadinho, localizados em Belo Horizonte. Requerimento, deputada Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja realizada a visita à Superintendência de Desenvolvimento da Capital Sudecap, no município de Belo Horizonte. Requerimento, também deputada Beatriz Siqueira, requer que seja realizada a visita à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, no município de Belo Horizonte, para obter informações sobre as decisões que estão sendo planejadas ou implementadas para solucionar o problema de lançamento de esgoto no Corrego Cercadinho. Requerimento, deputado Tito e deputada Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja enviado pedido de informações à SEMAD para que esclareça se há ou não processo de licenciamento ambiental e autorização ambiental para que a SEMIG instale placas solares fotovoltaicas no Lago de Três Marias. Requerimento, deputada Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja realizada à audiência pública para dar continuidade ao acompanhamento por essa comissão sobre os impactos socioambientais do projeto da usina fotovoltaica do Lago da Usina e da Lago de Três Marias. Requerimento, deputado Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja realizada a debate público sobre a importância do bioma serrado e a necessidade de medidas de preservação da sua biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Requerimento, deputado Beatriz Siqueira, requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater sobre a preservação das serras de Piumi, bem como os impactos socioambientais que podem ocorrer caso a empreendimentos minerais para exploração de minérios de ferro, cromo e manganês instalados no município de Piumi. Requerimento, deputado Tito Torres de Belo Gonçalves, requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao diretor-geral do IGAM pedidos de informações consubstanciais em um relatório de avaliação da qualidade de água em Itabira. Requerimento, deputado Tito Torres de Belo Gonçalves, requer nos termos regimentais que seja encaminhado à CEMAD em Belo Horizonte pedido de providências para reverter as autorgas do uso de águas já concedidas para a mineradora Vale, tendo em vista a prioridade de uso em caso de escassez hídrica para o abastecimento humano e descenedação animal nos termos da política nacional e estadual de recursos hídricos. Requerimento, deputado Tito e Belo Gonçalves, requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário subsecretário de Vigilância em Saúde pedido de informações sobre a qualidade de água no município de Itabira, em especial nos pontos amontantes e ajusantes da estação de tratamento de água deste município, tendo em vista o recente relatório elaborado pelo IGAM. Requerimento, deputado Tito Torres e deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao procurador-geral de Junto, pedindo informações sobre a existência de estudos sobre a contaminação da água no município de Itabira e os impactos à saúde da população em decorrência das atividades minerais no município. Requerimento, deputado Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada a visita à mina Grande Acolumi, da empresa de mineração Pau Branco, em Pabro, na Serra do Corral, no município de Belo Horizonte, para vigorar a atividade de extração de mineral ilegal. Requerimento, deputado Beatriz Sequeira, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrindo a atividade minerária em Itatiai Sul, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por essa comissão nas comunidades de Cortume e Samambaia, no referido no município. E requerimento da deputada Macaé Evaristo, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater as atividades da empresa mineradora Empabro, na Serra do Corral, em Belo Horizonte, e a repercussão dessas operações no meio ambiente, como também na vida da comunidade da região. E outro requerimento, da deputada Beatriz Sequeira, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater a importância do programa de prevenção e combate aos incêndios floretrais, denominado força, tarefa, prévio incêndio, bem como os impactos das alterações desse programa, realizado pelo Decreto Estadual nº 48.767, de 26 de junho de 2024. Lido os requerimentos. Faça a presidência, devolvo a presidência à deputada Ione Pinheiro. Obrigada, deputado Nornaldino Júnior. Em votação, os requerimentos, cada um da sua vez. A deputada, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. A presidência deixa de receber os requerimentos nº 8.627 e 8.628, barra 2024, nos termos do artigo 173, inciso 2, do regimento interno, por se tratar de matéria idêntica àquelas aprovadas, quando a apreciação dos requerimentos nº 980 e 981, barra 2023. Na oportunidade, a presidência solicita a assessoria da comissão que faça a reiteração do requerimento nº 980, barra 23, que trata da matéria, e encaminha para a deputada a resposta do requerimento nº 981, barra 2023. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, às 10 horas, para debater as medidas de monitoramento e segurança adotadas pela SEMAD com relação aos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos em Minas Gerais e a destinação, no orçamento do Estado, de recursos para prevenção e atendimento da população em casos de desastres. E para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos.